Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir o vídeo e por favor, considera se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com um preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é exclusivo da minha loja, então caso você queira comprar lá Não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem Fala aí galerinha do Zap, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E velho, eu tô pensando em uma coisa que eu esqueci de falar nos outros dois vídeos que eu gravei hoje Que eu vou voltar para o vídeo com o Webcam agora, né? Que eu pedi uma votação lá no Twitter, né? Não é uma votação, não sei dizer aquilo Mas tipo, basicamente eu falei que se o meu Twitter batesse 100 favs, eu vou ter que gravar com o Webcam E deu 150 favs, então vocês querem que eu volte a gravar com o Webcam E pra quem não sabe, eu só tinha para de gravar com o Webcam Por causa que o meu cabelo tava curto e eu fico com insegurança na minha aparência E aí eu tinha parado por causa disso, mas agora que a minha vida já voltou a crescer Mas a parada é a seguinte, rapaziada Eu tô aqui hoje num jogo chamado... Meu santo, né? Tô aqui num jogo chamado Not Piece, né mano? Not Fruit, na verdade Como o nome do jogo fala, não era pra ter fruta Mas ele tem frutas Mas eu comecei aqui com a Yoro nele, né mano? E a Yoro eu achei até interessante, mano É vermelha e tal, é bonitinha até Pra não tomar copyright Ah, faz sentido Eu não entendi porque que o meu personagem nasceu que nem o Gox, né velho? Meu pessoal, a gente tá literalmente igual o Gox Tá vendo o Gox sem envolvimento nisso aqui, eu não sei Tamo aqui nesse jogo, né mano? E o nosso objetivo aqui hoje é upar, mano Então ó, eu tô nível 3 e não sei nem como que eu peguei pra nível 3 Mano, aqui a gente tá nível 3 Vamos ver aqui, botar tipo, bastante em defesa, né? Já que eu tô dando hit kill nos bichos mesmo, trado É claro, tipo, não hit kill não, eu tô quase hit kill nele, né? O bicho até sai correndo, mano Mano, o cara sabe que eu não posso, né mano? Que isso? Ah, um dashzão Aqui tem a missão de nível 1 Hi-Brander J7, can you help me defeat 5 bandits? Não, tá vambora Eu consigo atacar ele de boa ou não? Não consigo atacar ele com skill, será que não? Eu tô precisando de negar assim Esse bicho é invencível Ok, tá, foi Ultimate slash Ele não tem animação de ataque ainda da Yoro, mano Ah, Yoro não tem nenhum ataque especial, rapaz Eu tô bem triste com isso aqui, véi Mata esse bicho aqui, ó, beleza Nível 5 Falta 1 só Vamos ver quantos níveis vai upar Vai ganhar 60 XP, mano Tá, a gente pôr, acho que 3 níveis, é isso? É, o pão até que é legalzinho, véi É... tá, fighting style swords, tá Então, strange aqui, ó Vamos ver aqui, ó Tá, tamo com 10, 10, tá de boa agora Agora a gente mata os bichos em hit kill, véi Tá, rapaz, mas aqui é a primeira ilha Será que tem algum boss aqui, alguma coisa assim, véi? Tentar subir aqui Boa Não consegui, tá, faltou stamina Ok, stamina realmente foi uma coisa bem importante Que eu não sabia desse detalhe É realmente muito importante aqui Ah, tem elite bandit aqui, ó, amigão Sai fora, mano, sai fora Ué Miss, miss Como é que eu tô errando ataque nele, véi? Tô literalmente batendo nele, véi, ó Como assim, véi? Ele usa logia, não é possível, mano Tá, nível 50 essa quest aqui, véi Caraca, não, calma aí Essa casa aqui tá bonitinha Isso aqui tá bonitinha Essa fonte, mano O mapa não é tão zoado, não, véi Caraca, isso aqui ficou bonito, véi Eu não consigo bater nele Se não tiver nível pra bater nele, véi Desgraçado, mano Pensando em tudo, véi Pode comprar qualquer fruta No inventário mesmo O que que é isso aqui? Bomb Candle Mera Light Smoke Snow Spike Thunder Eu vou de light, né, mano 250 robux Caraca, tá Vamos virar aqui, ó Tá, comprei a light A light é dentro de 50, hein, velho A Snow 350 Caraca, mano Será que a mera é melhor que a light aqui, véi? Tá, eu tenho a light aqui, ó It Tá bom Tá, consegui agora Tem que me deixar segurando lá, tá Vambora aqui, ó Deixa eu me alimentar aqui Ah, eu preciso de velocidade com a light, véi Tá, então, facente aqui, ó Vamos tentar upar de nível aqui Dá pra, dá pra comprar nessa upar de nível rápido, né Porque eu quero ver como é que eu vou sair da light, mano Pô, é bom pegar uns 15 minutos de double XP, mano É bom, cara, é bom Só 50 robux, tá barato, tá barato Vamos vir aqui pegar uns, tipo, double XPzinho aqui de 15 minutos E vamos descer a porrada no bicho agora Ok, foi Tá bom Ok Vambora Ok Ok, vamos lá A gente precisa de bastante, a gente precisa de bastante coisa aqui na light, véi Vamos precisar de quanto pra voar? 25, tá Vamos ver aqui, ó 25 pra voar Ah, rapidão, rapidão a gente pega, véi Bem rápido mesmo Já tomo com 15 aqui, ó 16, beleza Vamos vir aqui de novo Derrotar esses bandidos, né, mano Que, tipo, é assim Começando todo o jogo de One Piece Derrotando bandidos Deixa eu ver, eu tô com o light gun Ah, olha só, véi Tá, eu realmente prefiro Já disso hoje no jogo aqui, mano Mais fácil Por mais que eu não faça muito sentido pra mim Essa parada de eu não conseguir citar o bicho Se ele, tipo, é nível mais alto que eu, trato Eu deveria conseguir citar ele Só não deveria conseguir matar, né Tá, agora tem certeza que vai gastar muitas estaminas aqui Então eu vou botar aqui, ó O máximo possível de estamina Cara, pior que não gasta estaminas, véi Caraca Mas calma aí, rapaziada Eu comprei a light aqui Olha, eu quero testar um baco aqui de uma game pass Que eu achei muito irada, véi Deixa eu virar aqui, ó Sailor Vamos ver aqui, ó Ah, não, véi Botei o Fruit Radar na mão, véi Esse aqui que eu já tenho, mano Olha Que parada Magnífica, rapaziada Meu santo deus Meu Santo Deus, véi Esse aqui é muito rápido Mano, imagina um Gox andando isso aqui, véi Esse aqui é literalmente o Gox, mano Tipo, é muito igualzinho o Gox, véi Dá pra botar aqui, ó Dá, dá pra botar Nossa, mano, o cara tá muito drip Ele tá muito drip na vaca, mano Olha isso, mano Fazendo zerinho na vaca, mano Tá bom Mano, a Gilex tá bem separado, né, mano Deve ser coisa que o barco é muito rápido, véi Mas dá nada não, né, mano Vamos vir aqui Vamos até lá o final, né, mano Vamos ver se tem alguma coisa debaixo d'água Não Olha a minha sombra ali, ó Vamos até lá Eu, quando vocês acham que a light seria mais rápido Mas tipo, mano Olha esse drip aqui, né, mano Olha o drip de ter esse aqui, mano Nossa, cara Ali é muito longe, mano É que esse aqui acho que não é tão longe quanto aquela, véi Esse aqui é do quê? Do bug? Acho que é do bug, mano Pela tipo de casa, mano Acho que ele é do bug essa aqui, hein, véi Olha o Marine Ah, não é o Marine 300 nível, mano Caraca, não tem nível pra universidade civil Acho que não Pô, mas sendo bem sincero, mano As gilhas são bonitas, mano Eu acho que algumas models E os de efeito estão zoados A animação tá até que ok, trado Daria pra melhorar a animação um pouco Mas acho que as models estão meio zoadas, trado Eles tão usando rig R6 em vez de R15 Não tem tanta movimentação no personagem, trado R6, tipo, o meu braço e o meu ombro são a mesma coisa O R15, não É tipo a mão, uma coisa O braço, uma coisa O ombro, outra coisa Aí dá pra dar uma animação mais bonitinha Eu acho que a animação tá bem, tipo, estranhinha Os efeitos estão meio estranhinhos Mas a build do mapa tá bonita Eles têm uma ideia engraçada, mano Tipo, isso aqui É estranho isso aqui É estranho Mas é uma ideia engraçada E eu sei que isso aqui tem no universo Mas realmente é uma ideia engraçada O jogo Eu, tipo assim Eu não botaria de todo mal nesse jogo, não, mano Eu só falaria que, tipo A animação dele tá meio esquisita, trado E é as models, né, mano Mas, tipo, de resto, mano De resto tá bonitinho, mano A model nem tanto, né Mas é a rig do personagem Acho que o jogo, ele é bem aceitável, na verdade, mano Se os desenvolvedores continuarem evoluindo o jogo É bem futuro, mano Talvez seja os primeiros jogos que eles tão fazendo, né Então, tipo Quando eu pensar por esse lado, mano O jogo tá indo bem, mano É um jogo da hora Pra um dos primeiros, assim Se eu vou considerar Mas é aquilo, trado O jogo, no momento Eu não chamaria de bom Mas Eles têm futuro Quer dizer que Caraca, aquele é bonito, mano Esse aqui ficou bem bonitinho, hein, velho Olha a graminha aqui Nossa, mano Tá, essa moda aqui ficou da hora Ficou da hora essa moda aqui Mas, tipo Que bicho feio, velho 185, velho Spider Guardian, tá Esse bicho aqui é muito feio, mano Muito, muito feio Tem alguma coisa ali no meio, rapaz Vamos lá pra ver o que que é Porque, tipo Eu tô conseguindo enxergar direito Vamos ver aqui King Wolf Ah, mano Tipo, é realmente Acho que o maior problema do jogo aqui Tipo, é um pouco a animação travada E a rigzinha De resto, o jogo tá bonitinho, velho Mas, enfim, né, rapaz Não tem muito mais o que eu comentar aqui Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o Notepiece Notepiece, na verdade Notepiece Pra quem quiser jogar Mas, é isso aí Até o próximo vídeo E falow Tchau 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 Tchau